Música 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 Eu pego no seu fundo E depois não nega que eu sou fudê Sem esparar Santo Mê, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Brasil, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Diga um o, 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 o Diga um e, o, o, o Diga um a, 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 a Angola, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Bingo, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Dança lado a lado Esse ragamuff nunca foi fado Dança com teu homem afetado Até que ele fique imensuado Todo dança sem dois a dois Não deixe tudo ficar pra depois Cada ragamuff tem a sua voz Mudição eu quero que cantes conosco Uauê, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Opa, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Os homens que andem comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Não, pradas, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Todas as gamas que estão aqui à frente Ligam Uauê, essa queta me mata Lá todos os braços que estão de lado Me ligam Ê, ê, ê Todos os habilos que estão as queta Me ligam Uuuh, uuuh Todos os habilos que estão atrás Me ligam Ê, 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 ê Quem tem sentido da pôde buscar Opa, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Opa, canta comigo essa queta Uauê, essa queta me mata Uauê, essa queta me mata